E hoje em Davos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou de um debate sobre o BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em entrevista ao blog do Planalto, Mantega afirmou que o Brasil foi um dos únicos países que conseguiu avançar na redução da desigualdade e da pobreza no período de crise econômica mundial. Nós podemos dizer que a população brasileira foi a que talvez menos sentiu a crise mundial. E mantivemos também elevado nível de emprego, que é fundamental. Enquanto na Europa o desemprego chega a níveis acima de 12% e até agora não se vê uma saída para isso, no Brasil nós conseguimos manter praticamente uma situação de pleno emprego para todos os segmentos sociais durante todo o tempo. Então eu diria que o Brasil conseguiu atravessar bem a crise e agora nos preparamos para a superação desta crise que está ocorrendo em nível mundial e que vai se refletir no Brasil em taxas de crescimento maiores das que temos tido nos últimos tempos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.